The jokes on you! Woohoo! Hahaha! Ah meu amigo, spray bom Oh Minecraft, bora do no LoL ai Vamos! Tu pôs bot mano Como é que é? Por isso cê tá jogando né, coloquei bot Crash do Pimp, soltaram a Crash ai hein Oh mano, vai jogar logo Hahaha! Como é que tá ai Rio? Tá dando bala? Só um positivo pelo menos Meu amigo Porra Existe, existe Pô, sua mãe deixa você jogar CS de boa mano Minha mãe deixa de boa mano É muito violento velho Pra você, pra sua idade Mano, eu jogo Bro 2 Moto Zumbi Minha primeira de 6 anos Joga Bro 2 Moto Zumbi Será que eu vou ter medo de CS de Goja? Hahaha! Só pra sua criança química que eu Tenho que jogar jogo Só pra minha idade Vou fazer ideia parça Hahaha! Meu Deus do céu Hahaha! Hahaha! Meu ah Ah cara Não dá velho Não dá Hahaha! Mas você já tá de férias já? Passou na escola? Sim Mas tirou, tirou nota boa ou não? Tirei só 10 Ah, então pode jogar suave Caralho pouco porra Hahaha! Moleque chato Hahaha! Os caras ficam puto com os mine mano Hahaha! E tu que fala muito e ainda faz pouco Hahaha! Qual é teu nome que eu te carrego? Teu moleque deve ser prata velho Vem X1 Vem X1 Vem X1 Então bora X1 ai, bora X1 ai Bora O maluco tá 917 ai Coitado no DM Quero ver se eu vim no X1 Seu bosta NDC Vem seu bosta Hahaha! Ô Rio, você tá ouvindo isso cara? Que? Tá ouvindo isso? Mano eu tô tentando Não, eu mutei o outro lá velho Tricks eu não aguentei não Vem X1 Vem X1 Vem X1 Vamo X1 Vamo X1 Vai adiciona ai então Vamo X1 Vamo X1 Caramba mano Caramba mano Disco é Que? Fica falando Vai repotreo moleque do caralho Fula da puta Cala a boca VcSQ 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 Caralho Ô cê joga no que no LoL? De aço né? Ai eu fui ignorado LoL é melhor que essa porra de CSGO CSGO não tem merda Vamo X1 Vamo X1 ai pô Chama ai Chama ai Bora X1 então Chama ai OU NA BALITA! Oh, morreu o lixo. Mano, tem uma creche aqui, velho. É o PC, parça. Eu já perguntei isso. É o PC, parça? Ô, parça. Ô, parça. Fica ligeiro. Boa de bote. Ai, meu... Meu amigo. Ai, riu, riu. Bora, bora, bora. Rush meio B. Rush meio B. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai dar uma merda. Esse cara, eu já vi que é mongolho. Botou só, velho. Vai, pipe. Boa, pipe. Esse cara aqui também jogou o que sabe, né? Quê? Ninguém me bangou, velho. Quê? Trolei muito, mano. Joguei o que eu sei na real. Bora, 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 riu, bora, riu, bora, riu. Tem um cara aqui. Tá sério? Trolei. Aí eu... Aí cês tão pronto demais, cara. Não, eu vou falar nada pra esse time aí. Mano, tem que fazer um esquema aí pra... Cê banga meio pra mim? Smoca tudo pra esquerda e vão meio B. Eu vou smocar aqui. Ah, cala a boca aí, Galvão Bueno. Vai, Fallen... Fallen do Gold. Ó o cavalo. Ah, é você, né? Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, mas eu não acredito, Will. Eu errei três balas e dei uma WP. Ah, Will, é você e Deus. Playboy na Gamers Club, né? Você quer jogar junto no Gold, mano? Só a roxa, sei, pô. O Gold faz. Eu dei uma smoke ali que... Meu amigo, chegou lá no avião do Grátis, voltando da Suécia. Ah, legal. Quê? Ah, menos 92, caralho. Do elezinho, tá ligado? Ó o outro. Que isso? Trocou a ca... O cara até quitou, velho. E aí, dois caras aí. Tem um 94 e o outro meado. Aí, cara aí. Boa. Caralho, não tô conseguindo pegar o bote, velho. Morri. Que? Que? Eu não consegui andar do fogo. Que? Tô B, tô B. Tô A, tô A, tô A. B, 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 B. Tem um cara dentro da B já. É porque não tem ninguém B. Os caras já estão no mercado já. Os caras já estão... Ah, velho. Ó o cara na esquerda, Pip. Esquerda. Que? O cara parado me dando bala. É o bote do time deles. Xô, tchis. Que foi? Caverna. Recuo, recuo. O quê? Costas! O quê? O quê? Pô, tá água, hein, Pimp? Quê? Alô? Água, aí. Ah, velho, eu já abro, hein? Aí os caras não entram nem fudendo. Beleza. Quê? Meu Pimp, tá difícil, hein, cara? Gostar o que for. Era só eu dar um clique, velho. Ô, Pimp, dá pra ficar safe aí? Ah, velho, é aquela coisa. Se eu clicar, eu mato. Se eu ficar olhando, eu morro. Dá pra não morrer antes de começar o round, caralho? Puta que... Não, você perdeu a cagada que eu fiz, ó. Ô, o cara pior que deve ter dado só uma, né? Só um petardinho. Quê? Tem ninguém comigo? O cara plantando aí, já. Caralho, mano. Para de tacar bang, misera. Ah, você é quatro, mano? Meu Deus, eu tô enxergando nada. Meu amigo, aí o trabalho em equipe tá indo como? Não, eu não sei nem cadê a c4. Ah, minha roupa. O cara não liga aí. Ah, eu fui carregar. Come ele, fecha ele pra não sair do palácio. Ele deu a volta, Rio. Corrível isso. Ô, dá um drop aí, vai. Vai jogar safe? É, eu preciso comprar umas bombas, velho. Tem mais ruim dentro. Vai, vai, vai. Vai me ajudar a porra, matei. Mano, vocês tão fazendo o que aí? Ô, o cara deu um tiro em mim, velho. Você viu o desnive? Você viu o cara dando tiro em mim? Ô, o cara do meu time deu uma bala em mim, velho. Tem palácio, tem palácio. Tem A, é A, é A. Ah, caralho, o que eu fiz, velho? A o palácio, a o palácio. Ué, palácio não é no A, velho? Eu juro que eu não entendi agora. Ô, Rio, você viu o que o cara falou? Você viu o que o cara falou? Tem A o palácio, tem A o palácio. Não, é, pô. Caralho. É, ele falou que tem um dos dois. Não, é. O cara é bom, o cara é bravo. Nível 20 na GDC. Vou jogar uma Bang e comprar uma Molotov, foda-se. Caralho, aí não dá pra usar a loja. Mano, segurar a B é muito ruim, velho. Puta que pariu, velho, chatasso. Tá B. Tão virando assim. Tá B. Tava no, em cima do negócio, tá aí, tá aí, tá vendo, né? Putando. O cara tá marcando a janela, velho. É o que, A ou B? C4 é A. Tá aí, Pipen, no cantinho, no cantinho, aí na esquerda. Costa, 4. Costa, aí, aí, Costa, 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 Costa. Boa. Tinha um cara do outro lado, eu fiquei com medo, velho. Mas o outro tava me... Tocando tiro já, caralho. Ah, eu não tinha visto. Eita, pô. Tá no Bang aqui. Tá no de B? Não tem, eu tenho, mas... Acabou. Aê, partiu, Loh. Tá querendo ir embora, cê viu? Aê, o Pim, ouro 3. Chama, chama no Rael. Acho que eu vou dar um tempo de jogo. Você não vai jogar mais, não? Agora não. Aí tá trolando, né? Caralho, eu joguei bem esse jogo, velho. Jogou, jogou, que sabe? Nossa, tô orgulhoso. E você, eu vou jogar um mouseinho agora. De boa, agora eu vim aí. Há um tempinho, vi um filminho, né? Não ganhei ela, por quê? League of Legends, Pimenta, is back. Valeu, riozinho. Valeu, Pimp. Agora eu volto ali, aí eu te dou um salve, lá. Quer ver o mouse? Quer ver o mouse? Tô grande coisa, né? Grande diferença, né, os mouse? SD. 500 pau essa porra aí. 500 pau. Ninguém me dá sub. Comprei um mouse no desespero pra fazer live. Os caras nem me dá sub, né? Eu preciso fazer outra coisa.